E se pipoquinha e mulher pera brigam no palco do Super Pop Vídeo E agora as pessoas batem nela muito Quanto mais bate mais eu cresço Ó, tá vendo? É isso que não pode falar numa TV amor, você tem que aprender Ah, você não é professora pra me ensinar Não, não sou, mas eu tô há muito tempo atrás já Mas você desistiu da sua carreira, você não pode Não, não desistiu, eu apenas dei uma pausa Entendeu? Então você vai voltar sem sensualizar ainda Eu queria, eu sou muito sua fã Sabia? Não foi quando ela chegou eu não falei bem dela Ela falou Eu te acompanho muito Você gostava das mulheres frutas? Gostava muito, sempre acompanhei você Então se inspira nas mulheres frutas, amor Não é que eu sou outro tipo de comida Eu sou pipoca Ela é o nível já mais Eu sou o nível estourado É, eu sou estourada Não, as mulheres frutas foram estouradas na época delas A gente fez muito sucesso Agora é o meu momento A gente trabalhava com o corpo A gente era dançarina Daí resolvemos virar uma MC Como você nunca cantou? Mestre cerimonial Você cantou? Já que você era minha fã, você deveria saber Você cantou? Então, se você quer estar por dentro do que está rolando no mundo do entretenimento Se inscreva no MTV News Entertainment E ative as notificações para não perder nenhum vídeo Acompanhe-nos nas redes sociais Deixe o seu like Compartilhe com os amigos E faça parte dessa comunidade que ama música, cultura pop E tudo o que envolve o mundo do showbiz Estamos ansiosos para receber o seu feedback E criar conteúdos incríveis para você Obrigado por fazer parte do MTV News Entertainment Vamos juntos nessa jornada Acompanhe-nos nas redes sociais